Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no Esporte Interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, o gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Leonie Vera que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. É um ensaio de orquestra, os grandes jogadores são sonistas, o técnico é o maestro, e todos estão prontos pra executar a obra com a classe habitual. Mas sem tanta pressão, por causa dos resultados, vai ser uma partida pra se desfrutar, pra curtir as grandes jogadas de cada lado. Ficou bonito, né? Apito o árbitro, aí sim, hein? Bora rolando, vamos pros primeiros 45 minutos de jogo. Neymar. Toma a bola. Toma a bola. Toma a bola. Nem todo vencedor é admirável, mas é sempre respeitável. Eles resolveram jogar o defesa bom. Vai ser assim até o final, pelo visto. Faz do giro, tem um espaço. Neymar. Tem o tiro! Neymar. Neymar. Cobrança curta ali. Vem o Bambu Chegou o robô dele Tem pancada Fez a beleza Golheiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação 4 pegou a falta Homem de bola esticada No E-Games Desta terça para a quarta Vai ter um super lançamento Não perca Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 A gente espera no quartel general do programa É lá no canal Space Vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura Vai jogar Devil May Cry 5 Na madrugada de terça para a quarta a partir de meia-noite e 36 Pontualmente Boa bola aqui na direita Cruzamento Vai pintar Gol A madrugada de terça para a quarta a partir de meia-noite e 36 A madrugada de terça para a partir de meia-noite e 36 Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Está aberto o placar 1x0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca 1x103. Está aberto o placar 1x0. Os armes precisos, deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar adiante. Paredes. Tomou dele. Fim de parquim do primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o pico, manter o ritmo. 1x0. Apito o árbitro, aí sim, hein? Bora rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Olha que bola, rapaz. Finalmente, eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso, não. Paredes. Paredes. Vai pintar. Vai pintar. Neymar. Vai levando para o fundo. E o tiro. No E-Games, desta terça para a quarta, vai ter um super lançamento, não perca, hein? Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5. A gente espera no quartel general do programa, hein? É lá no canal Space, vizinho aqui da TNT. Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura. Vai jogar Devil May Cry 5. Na madrugada de terça para a quarta, a partir de meia-noite e 36, pontualmente. Pablo Sarabia. É um jogador que está com o faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Bora para frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Bora para frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Vai levando para o fundo. Vai para a jogada de fundo. Bota na frente. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. Desta vez, eu acompanho o relator. Bota na frente. Tapa pela direita, condição é boa. Paredes. Olha aí. E guarde. Cruzamento. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Tem o mole, né? Demorou demais. Tomou a bola dele. Tira em batalha dele. Tira em bater. na tnt no facebook do esporte interativo no ii plus já vai embora é bem sumido no jogo pé direito deu o tapa 4 pegou a falta parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque não há tempo para mais nada levanta os braços o outro fim de jogo valeu pela vitória né futebol poderia ser melhor zinho tal mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos e aí e aí e aí e aí